O Putin teve com a Rainha Elizabeth, quando eu falei com o pessoal, vai no Pai dos Burros, que é o Guga agora, e você coloca lá, fala assim, encontro com o Putin e a Rainha Elizabeth, você pode bombar reptiliano. Ele fala com todas as letras que ele estava conversando com ela durante o encontro e que em três oportunidades ele sentiu nela a sensação de que ela estava se autotransformando com tipo escamas, tanto no rosto como na mão. Se tratando da Rainha Elizabeth, eu até acredito que ela... É imortal. É, quase imortal. É imortal. A Rainha Elizabeth, você tem que entender porque a pessoa... É porque nós somos seres de lugares inimagináveis. Tem pessoas que já vieram de vidas e outras vidas, que algumas religiões não aceitam, mas você, qual é a sua religião? Então, eu sou cristã. Cristã. Tá bom. Quando você é cristã, você aceita Cristo, aceita Deus. Aceito Cristo como meu único Salvador e Redentor. E quando você aceita Deus, você ouve o que Deus falou. Existem muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai existem várias moradas. Entendeu? Então esse mundo é enorme. É muita coisa. Atlântida, por exemplo, quem já viveu na Atlântida, já passou. Que já viveu no Egito. Os maias, aztecas. Você tá entendendo? Então é muita coisa. Envolve muita coisa. E nós começamos com os índios. Os índios. É, começamos e fomos índios. Os indígenas. Somos índios, né? Então muitas pessoas ainda têm, numa vida atual, alguma coisa kármica de vidas passadas. Então por que não elas sentirem essa sensação de uma transformação? Mas isso aí o Putin falou mesmo. Falou. Isso é verídico. Quem tá nos acompanhando, né? Pode ter certeza. Que a gente vê e... Que a gente vê e...